Eu só queria te dizer obrigada, cara. Muita gratidão pelas vidas que vocês têm transformado. Quase, cara. O que você chama? Acabamos de chegar ao nosso destino. Solicitamos que permaneçam sentados com o cinto de segurança revelado. O que é o produto de vocês? É um curso de coach online. Só que o José Roberto Marques, o Zé, que é o expert do curso, ele tem uma história de 20 anos de treinamentos presenciais, onde as maiores turmas dele batem 100 pessoas. E aí ele fez o primeiro lançamento interno... Eu vou entrar aqui ou vou direto? Não, pode manter aqui. O primeiro lançamento interno dele vendeu 400 inscrições. Então foi uma coisa para ele... A gente falou assim, né? Pegando a soma da viralização dos vídeos de CPL e tudo, a gente impactou mais ou menos 170 mil pessoas. E ele tem um histórico de que em todos esses 20 anos de carreira dele, ele tinha impactado presencialmente 200 mil pessoas. Aí a gente falou assim, Zé, você tem noção de que em 5 meses você impactou quase o mesmo número de pessoas, você impactou na sua vida inteira. Aí isso abalou ele. Aí ele entrou, mergulhou de cabeça. Falou, não, eu quero aumentar isso, isso tem que crescer. Mas enfim, voltando do almoço vai ter um roba-roba lá, rapaz, uma galera... Vai energizar o povo e todo mundo vai estar elétrico. Aí chama o meu pai. Bom, testando, 1, 2, 3, som. É um Yoda? Uma mistura de Yoda com o Darth Vader? É uma mistura de Pink Floyd com o Darth Vader. Dark Side of the Moon. Um, dois segundos... Umoby. Um, dois segundos... O que eu vou pedir pra vocês agora? Vamos fazer duas vezes pra gente treinar. Um, dois, três... Um, dois, três... Aê! 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 Eu falo muito de gatilhos mentais, mas uma técnica... No primeiro encontro, a pessoa tem que sacar que você é um... Aê! 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 Mas eu levantei a mão porque eu precisava te falar E para essas pessoas todas que às vezes não acreditam em si mesmo Eu também estava meio perdida E cheguei até a não acreditar várias vezes Duvidei, mas eu disse, não, esse cara é o cara Eu tenho que aprender com o que eu sabe fazer Eu não sabia fazer, se eu soubesse, eu já tinha feito Aí eu aprendi que a gente tem que aprender com quem sabe Pode, você, o que eu creio Mudou, é, gente, desculpa Mudou mesmo É, todo mundo, né, filho? Gente, energia para ela Muito obrigada, cara Com certeza E ainda ganhei um marido novo depois do Fórmula Yes O Fórmula muda até marido Até marido Muito obrigada Essa não tem preço Sem preço Obrigada Obrigada Agora é isso Ai, eu sou Vamos lá, filhão Vamos, Viana Vamos lá, tá, tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigada Como que você lida hoje com esses haters, esse pessoal que fica criticando? Pois é Pois é, eu acredito que a maioria que fala não sabe que eu empreendo mesmo Então eu acho que eles associam o poder da associação Como eles não sabem das minhas vidas como empreendedor Então eu acho que eles estão achando assim, eu acho que eles estão achando assim, eu me ponho no lugar deles e eu acredito que eles fazem isso, acredite ou não, com a melhor das boas intenções Por um pouco de falta de informação, você tá entendendo? Eu não acho que ele tem, eu não acho que ele foi lá pra, ele não acho que ele tem alguma coisa pessoal comigo e eu acredito que uma hora, olha que louco, eu acredito que uma hora eles vão ver o que, os fatos, alguns fatos vão chegar mais à cabeça deles e eles vão se enganar e eles vão, pô cara, de repente eu julguei errado, quantas pessoas depois de uma palestra já vieram falar comigo ali? E aí, cara, eu lembro de grandes pessoas falam assim, Erico, desculpa, eu era um monte de desculpas assim, acontece Ou porque eles, puta, esse negócio funcionou e transformou meu negócio e o cara, quando isso acontece o cara vem pedir desculpas mesmo, não faz isso em público, mas fala, Erico, desculpa, cara, eu achava que você era um charlatão, não entendia nada do que você estava falando E já foram inúmeras pessoas Então, ou isso acontece com ele ou acontece com alguém que eles gostam muito Não quer dizer que vai acontecer Mas eu sinto uma... esse negócio me dá uma... uma paz E como eu não sou de ferro, quando eu não tô num estado onde eu tô contemplando isso, então quando eu fico chateado Aí tudo que eu tenho que fazer eu tenho algum tempo pra voltar ao estado normal Aí o que eu faço? Eu vejo aqueles vídeos de novo Da Denise, da Tati, da Ana O Moisés falou, Erico, hoje você tá meio desanimado, né? E entre eu e você eu tava Porque, puta, eu tava em casa, eu deixei meu filho, entendeu? Dá uma dor no coração deixar o filho E é um sábado que eu queria ter deixado ele, naquele momento Mas depois de estar aqui e ver o que é possível, o impacto positivo que eu causo em algumas pessoas Eu falei, meu, valeu a pena? Pô, valeu demais Tenho entrado no avião, agora tenho subido no avião Tá voltando com outro pensamento agora Puta, minha alma tá bem E aí isso me mostra também pra minha família, né? Olha só, Ju Ju, e quem sabe um dia o Noa Olha, de repente, depois que a gente fizer esse vídeo desse dia Que a gente nunca fazia esses vídeos, né? Mas nesse vídeo desse dia, de repente eu vou poder mostrar pra eles O projeto que a gente tá junto Eu falo assim, ah, porque por enquanto pra eles nesse exato momento Eu não sei se tá presente que a gente tá fazendo um bem De alguma forma ou de outra, não são as pessoas Mas eu lembro que se ela ver esse vídeo Talvez ela vai ficar mais forte no projeto Porque ela vai ver que, puta, afinal das contas a gente ama contribuir, né? Todo ser humano Deixa eu te contar duas curiosidades sobre esse episódio Uma que você deve ter pensado Ou se você me acompanha Ou acompanha um grande youtuber que chama Casey na Estátua Você vai ver que o nosso blog é inspirado nele É influenciado pelo estilo dele E alguns dias atrás ele anunciou que ele ia parar de fazer vlog E a gente decidiu fazer essa homenagem ao Casey Então o vlog é um estilo de vídeo Que eu mostro o meu dia a dia Que eu tenho alguém mostrando o meu dia a dia Como o meu dia a dia é E a gente fez esse vídeo Inspirado um pouco no estilo do Casey Se você curte o vlog E se você quer mais desse tipo de vídeo Demonstrando o meu dia a dia Clica aqui nos comentários e digita eu Só pra gente entender se a gente deve produzir um pouco mais E de qualquer jeito fica aí a homenagem ao Casey Que ele falou que ele ia parar de fazer vlog Parar de fazer vlog E tava terminando essa etapa da vida dele Mas definitivamente é um conteúdo que eu acho riquíssimo pra mim Principalmente de uma maneira Da arte cinematográfica É um cara que eu respeito muito E a segunda curiosidade É que se você viu Esse foi a gravação Deu em um dia Falar no evento do Ser Coach Que ele é um curso online É um curso híbrido Vamos dizer assim Em sua grande parte online Com bônus de evento ao vivo Que ensinam as pessoas Que dá uma formação de coach Para as pessoas E se você tá interessado Em expandir Se desenvolver pessoalmente Como um coach Essa é uma grande opção Principalmente você que não quer viajar E tá presencialmente no lugar Então você pode se inscrever Nesse curso Basicamente você tem aqui embaixo o link Nesse link vai dar pra um workshop Dependendo de quanto você tá vendo esse vídeo Se estiver aberto Vai ter um workshop gratuito de coaching E nesse workshop gratuito Você vai entender Aprender um monte de conteúdo Sobre essa arte do coach Como você pode colocar isso Na sua vida como empreendedor E depois você pode escolher Sim ou não Se matricular nesse curso Tem sempre um evento ao vivo Nem sempre Mas eu acredito que Dessa edição teve um evento ao vivo Eu estive lá É fantástico ver o resultado da galera É fantástico ver a energia dessa galera É fantástico ver pessoas também Empreendedores desenvolvendo-se pessoalmente Porque eu já falo canso de falar Eu acredito tanto um atleta Quanto um empreendedor Ele tem que se desenvolver tecnicamente Isso é Um atleta os arremessos que ele faz O chute na bola Mas como você se desenvolve Mentalmente Faz uma grande diferença no seu jogo Tanto pra um atleta Quanto pra um empreendedor Então aconselho e recomendo muito você Se isso tá na sua agenda De você se desenvolver pessoalmente A checar esse curso Tanto material gratuito Quanto material pago deles Um grande abraço E eu te vejo No próximo episódio